ENTRARES ENTER 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 ACREDITAM BELIEVE ACREDITAM BELIEVE acreditao believe nota note note nota note nota note course 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 manga sleeve manga sleeve manga sleeve manga sleeve pont score pont score pont score pont score o negocio business o negocio business o negocio business o negocio business forno oven forno oven forno oven exam 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 honest 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 Honest. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Acreditam. Believe. Acreditam. Believe. Nota. Note. Nota. Note. Curso. Course. Curso. Course. Manga. Sleeve. Manga. Sleeve. Ponto. Score. Ponto. Score. Um negocio. Business. Um negocio. Business. Forno. Oven. Forno. Oven. Exam. 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 Honest. 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 Através. Across. Através. Através Bate-papo Chat Bate-papo Chat Bate-papo Chat Bate-papo Chat Acho Guess Acima Above Above Acima Above Acima Above Humano Human Humano Human Humano Human Humano Human Repetir Repeat 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 Tribunal Court Tribunal Court Tribunal Court Tribunal Court Adicionar Add Adicionar Add Adicionar Add Adicionar Add Atrás Behind Behind Atrás Behind Atrás Behind Atrás Behind Atrás с Behind Behind With Dear dear Deer Dear Através. Across. Através. Across. Bate papo. Chat. Bate papo. Chat. Acho. Guess. Acho. Guess. Acima. Above. Acima. Above. Humano. Human. Humano. Human. Repetir. Repeat. Repetir. Repeat. Tribunal. Court. Tribunal. Court. Adicionar. Add. Adicionar. Add. Atrás. Behind. Atrás. Behind. Querida. Dear. Querida. Dear. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Louco. Crazy. Machucar. Hurt. Machucar. Ert. Machucar. Ert. Machucar. Ert. De repente. Sudden. De repente. Sudden. De repente. Sudden. Sudden. Oficial. Officer. Officer. Oficial. Officer. Officer. Oficial. Officer. Oficial. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. peepa, kite sletário, lonely liberdade, liberdade liberdade, liberdade liberdade, liberdade calor, heat calor, heat calor, heat lançar 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 throw louco crazy louco crazy machucar hurt machucar hurt de repente sudden de repente sudden oficial officer oficial officer conjunto set conjunto set pipa kite pipa kite solitário 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 lonely liberdade 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 calor 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 Lançar Lançar Truque Trig Borboleta Butterfly Borboleta Butterfly Butterfly Borboleta Butterfly Concha Shell Concha Shell Concha Shell Concha Shell vaso vase vaso vase vaso vase 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 tor tower tor tower tor tower tor tower cruz cross cross cruz cross 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 crescer grow crescer grow crescer grow crescer grow dinheiro cash dinheiro cash dinheiro cash dinheiro cash batalha battle 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 airnav aircraft airnav aircraft airnav aircraft airnav aircraft truck trick truck burboleta 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 butterfly concha shell concha shell vaso vase vaso vase torre tower torre tower cruz cruz cross cruz cross crescer grow crescer grow dinheiro dinheiro cash cash battle 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 airnav aircraft airnav aircraft airnav aircraft france phrase sentence phrase sentence cura cure 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 aceitar aceitar accept aceitar aceitar accept aceitar acept Cego. Blind. Cego. Blind. Cego. Blind. Cego. Blind. Molhado. Wet. Molhado. wet, molhado, wet, molhado, wet, tor, 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 alarme, 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 alarm, alarme, alarm, alarm, punch, bridge, bridge, punch, bridge, bridge, punch, bridge, prata silver armed fogo gun frase sentence frase sentence cura cure cure aceitar accept aceitar accept cego blind cego blind molhado wet molhado wet tour 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 alarme alarm 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 pont bridge pont bridge prata silver 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 diario diary diario diary 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 diario diário rocha, rock, rocha, rock, rocha, rock, rocha, rock. Talento Erro 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 Guerra War Em linha Rita Straight Em linha Rita Straight Em linha Rita Straight Estúpido Stupid Estúpido Stupid Estúpido Stupid Prática 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 Desenvolve Develop Desenvolve Develop Vivo Alive Vivo Alive Vivo Alive Vivo Alive Diário Diary 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 Rocha Rock Rocha Rock Talento Talent 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 Erro Mistake Mistake Erro Mistake Guerra War Guerra War Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Straight Straight Estúpido Stupid Estúpido Stupid Prática 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 segue, follow, segue, follow, segue, follow aceita, agree, aceita, agree aceita, agree, aceita, agree momento, moment, moment, moment viagem, travel, viagem, travel, viagem travel, viagem, travel retorna, return retorna, return retorna, return retorna, return em lobro double em lobro double em lobro double em lobro double circa pence circa pence circa pence circa pence desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon ampla large ampla large ampla large ampla large la wool la wool la wool la wool la segue follow segue follow segue follow aceita agree aceita agree momento moment momento 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 moment viagem travel viagem travel viagem retorna return retorna return em lobro double em lobro double em lobro cerca pence cerca pence cerca pence desenho animado cartoon desenho animado cartoon emple emple large emple large emple la wool la wool la vista roll vista roll vista roll victory roll relax 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 o either ou estômago o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente já 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 already já already selvagem wild selvagem wild selvagem wild selvagem wild vela candle vela candle vela candle vela candle e o elementary 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 e o mentar elementary e o mentar 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 Goal. Objetivo. Goal. Pista. Roll. Pista. Roll. Relaxar. 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 Relax. Ou. Either. Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Já. Already. Já. Already. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Elementar. Elementary. Elementar. Elementary. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Mente. Ervilha. Pee. Ervilha. Pee. Ervilha. Pee. Em voz alta. On loud. On loud. Mente. Em voz alta. On loud. Em voz alta. On loud. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Consultório. Clinic. Trabalhos. Job. Trabalhos. Job. Trabalhos. Job. Fundo. Background. Fundo. Background. Fundo. Background. Fundo. Background. Amizade. Friendship. Amizade. Friendship. Amizade. Friendship. Friendship. Claro. Clear. Claro. Clear. Claro. Claro. Clear. Clear. Campo. Field. Campo. Field. Campo. Field. Campo. Field. Morango. Morango Mente Ervilha Em voz alta Consultório Trabalho Trabalho Fundo Amizade Amizade Claro Clear Claro Clear Campo Field Campo Field Morango Strawberry Morango Strawberry Inteligente Smart Inteligente Smart Inteligente Smart Bastante Quite Bastante Quite Bastante Quite Bastante Quite Carpenter 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 aluno, pupil solta, drop film mentira lie aviante aviante inteligente smart inteligente smart bastante quite carpinteiro 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 carpenter caçar hunt aluno pupil aluno pupil solta drop drop solta drop film 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 mentira lie mentira lie educado polite educado polite aviante 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 adolescente teenager adolescente teenager adolescente adolescente, teenager, adolescente, teenager, ocioso, idol, ocioso, idol, ocioso, idol, mastigasse, chew, mastigasse, chew, insect, 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 insect Orgulho 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 Pride Importam Matter Importam Matter Importam Matter Ladra-o Thief Ladra-o Thief Perder-se Lose Perder-se Lose Perder-se Lose Perder-se Lose Convite Invitation Convite Invitation Convite Invitation Convite Invitation Surpresa 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 Adolescente Teenager adolescente teenager ocioso idle ocioso idle mastigar chew mastigar chew inseto insect insect orgulho pride orgulho pride importam matter importam matter ladra-o thief ladra-o thief preveres lose preveres lose convite invitation convite invitation surpresa 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 cansado tired cansado tired tired gesto gesto gesture gesto 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 costa costa shore costa costa shore costa costa shore agulha needle 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 agulha needle agulha needle strano estrenho strange 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 lot lot, muito, lot, muito, lot templo, temple, temple, temple temple, temple, temple gás, 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 gás gás, 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 gás batida, knock, batida knock, batida knock, batida knock deslizar flied deslizar flied deslizar flied deslizar flied cansado tired cansado tired gesto gesture gesto gesture costa shore costa shore agulha needle needle agulha needle estranho strange estranho strange muito lot muito lot templo templo temple 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 gás gas gás 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 batida knock batida batida knock batida knock deslizar flied deslizar flied sobrinho nephew sobrinho nephew sobrinho nephew 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 alegria joy alegria joy alegria joy alegria joy peça peace peça peace peça peça peace juntos join juntos join juntos join juntes join emprestar 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 Chain Potrão Boss Boss Entre Among Entre Among Mingai Nobody Mingai Nobody Mingai Nobody Mingai Nobody Media Average Media Average Média Average Média Average Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Algria 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 Joy Peça Peace Peça Peace Juntz Join 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 Impostar Lend Impostar Lend Cadeia Chain Cade Cade T Jane Cade 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 POTRÃO BOSS ENTRE AMONG ENTRE AMONG NINGUÉM NOBODY NINGUÉM NOBODY MÉDIA AVERAGE MÉDIA MÉDIA AVERAGE SIBONETS SOAP SIBONETS SOAP SIBONETS SOAP SIBONETS SOAP AREA 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 BRILHO BRILHO SHINE BRILHO SHINE BRILHO SHINE BRILHO SHINE SIGNIFICAR MEAN SIGNIFICAR MEAN SIGNIFICAR MEAN SIGNIFICAR MEAN GROSSO GROSSO THICK GROSSO THICK GROSSO THICK GROSSO THICK CÉREBRO BRAIN CÉREBRO BRAIN CÉREBRO BRAIN CÉREBRO BRAIN JOURNAL NEWSPAPER JOURNAL NEWSPAPER JOURNAL NEWSPAPER JOURNAL NEWSPAPER EXCULTAR EXCULTAR IT EXCULTAR IT EXCULTAR IT TOS COV TOS COV TOS COV TOS COV NEVOA FOG NEVOA FOG NEVOA FOG NEVOA FOG SIBONET SOAP SIBONET SOAP AREA 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 BRILLO SHINE BRILLO SHINE MEAN SIGNIFICAR MEAN SIGNIFICAR MEAN GROSSO THICK GROSSO THICK CEREBRO BRAIN CEREBRO BRAIN JOURNAL NEWSPAPER JOURNAL NEWSPAPER NEWSPAPER ACERTAR HIT ACERTAR HIT TOS TOS COV TOS COV NEVOA FOG NEVOA FOG MOUNTAINHA 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 SANG BLOOD SANG BLOOD SANG Sangue. Secum. 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 Poder. Power. Poder. Power. Poder. Power. Poder. Power. Anjo. Angel. Anjo. Angel. Anjo. Anjo. Angel. Pole. 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 Voz. Voice. 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 Voz. Voice. Voz. Mueva. Coin. 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 Wish. Montanha. Mountain. Mountain. Sangue. Blood. Sangue. Blood. Seco. Century. Seco. Century Poder Power Poder Power Anjo Angel Anjo Angel Pole 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 Voz Voice Voz Voice Moeda Coin Moeda Coin Futuro Future Futuro Future Desajo Wish Desajo Wish Academia Gym Academia Gym Academia Gym Academia Gym Vault Lita Bite Lita Bite Lita Lita Bite G Excelente, 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 Excelente. Exemplo Escalar Climb Escalar Climb Escalar Climb Escalar Climb Imenso Huge Imenso Huge Imenso Huge Imenso Huge Colina Hill Colina Hill Colina Hill Colina Hill Examinar Examen Examen Examine Examen 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 Examinar Examen maçante academia luta luta falso excelente excelente exemplo exemplo example exemplo example escalar climb escalar climb imenso huge colina hill examinar examen examinar examen massante dull massante dull arco bow arco bow arco bow arco bow arco bow bark antigo ancient antigo ancient antigo 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 Juiz, 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 juiz. Prison. Especialmente. Especialmente. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Svola. Onion. Svola. Onion. Svola. Onion. Svola. Svola. Onion. Nenhum. Nun. Nenhum. Nun. Nenhum. Nun. Nenhum. Arco. Bow. Arco. Bow. Latido. Bark. Latido. Bark. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Prisão. Prison. Prisão. Prison. Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Suola. Onion. Onion. Suola. Onion. Nenhum. None. Nenhum. None. Balansu. Swing. Balansu. Balanço. 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 Swing. Juventude. Use. Juventude. Use. Juventude. Use. Temperatura. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperatura. Temperature. Temperatura. Estrutura. Structure. Estrutura. Estrutura Campanha 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 Altura Height Altura Height Altura Height Altura Height Indice Index Indice Index Indice Index 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 Piloto Pilot Piloto Pilot Pilot Piloto Pilot 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 Cement Seed Cement Seed Cement Seed Cement Seed Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Balanço Swing Balanço Swing Balanço Juventude Youth Juventude Youth Temperatura Depo Temperatura 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 Estrutura Estrutura Structure Estrutura Estrutura Campanha Campanha. 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 Altura. Height. Altura. Height. Índice. Index. 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 Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Cement. Seed. Cement. Seed. Carteira. Wallet. Carteira. Wallet. Certo. Certain. Certo. Certain. Certo. Certain. Certo. Certain. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Ferver. Boil. Poema. Poem. Poema. poem suave Suave Sofre Suffer recuperar educar educar desde já sense sem 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 without sem 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 Ataque. Atáque. Ataque. 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 Certo. Certain. Certo. Certain. Ferver. Boil. Boil Poem Suave Suave Sofra Recuperar Educate Educate Desde já Since Desde já Since Sem Without Sem Without Ataque 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 Prazo Term Prazo Term Prazo Term Prazo Term União Union União 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 Casamento Wedding Casamento Wedding Casamento Wedding Casamento Wedding Vista Vista Sight Vista Vista Sight Vista Sight Under T T T T T T T T T Até Until 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 com com with com with com com with com with universidade university universidade Universidade Fresco Falta Falta Prazo Prazo Term União Union União Casamento Wedding Casamento Wedding Vista Site Vista Site Debaixo Under Debaixo Under Até Until Até Until Com 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 With Universidade University Universidade University Fresco Fresh Fresco Fresh Falta Lack Falta Lack Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Hero 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 Consertar Fix Consertar Fix Consertar Fix Consertar. Fix. Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Expect. Medio. Medium. 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 Medio. Medium. Medio. Medium. Convenient. 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 Dúvida. Doubt. Dúvida. Doubt. Dúvida Dout Dúvida Dout Guarda Guard Guarda Guard Guarda Guard Guarda Guard Devo O Devo O Divo O Divo O Menor Minor Menor Minor Menor Minor 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 Arrumado Tidy Arrumado Tidy Herói Hero 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 Consertar Fix Fix Consertar Fix Espero Expect Espero Expect Expect Medio Medium Medio Medium Convenient 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 Dou jogo Dúvida Dout 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 Guard 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 div o o menor minor minor posada in posada in posada in posada in memória memory 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 salary 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 dicionário DICTIONÁRIO RESISTENTE RESISTENTE PESO VALE 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 DIFUNDIDO Widespread DIFUNDIDO Widespread DIFUNDIDO POSADA IN POSADA IN MEMÓRIA MEMORY 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 SALÁRIO SALARY 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 DICIONÁRIO DICTIONARY DICTIONARY DICIONÁRIO DICTIONARY RESISTENTE RESISTENTE TOUGH RESISTENTE TOUGH PESO WEIGHT VALE 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 SUBIR RISE DIFUNDIDO WIDESPREAD DIFUNDIDO WIDESPREAD INFORMAR INFORM 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 IMAGEM 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 ELECTRICUM ELECTRIC Electricum Curioso 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 Curious queimar burn queimar burn queimar burn queimar burn medo fear medo fear fear medo fear semente similar semente similar semente similar semente similar capaz able capaz able capaz able capaz able orando bast orando bast orando bast grande bast obedecer obey obedecer obey obedecer obey obedecer obey inform 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 imagem image imagem image eléctrico electric 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 Curioso. Curious. Curious. Queimar. Burn. Medo. Fear. Semelhante. Similar. Capaz. Able. Grande. Best. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Maravilha. Wonder. Maravilha. Wonder. Maravilha. Wonder. A floresta. A floresta. A floresta. Forest. A floresta. Forest. Departamento. Departamento Sobrinha 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 Preparar Interesse 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 Real Actual Real Actual Real Actual Real Actual Revista Magazine Revista Magazine Provista Magazine Provista Magazine Física Physical 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 Pote JAR MARAVILHA MARAVILHA FLORESTA FLORESTA FOREST DEPARTAMENTO 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 SOBRINHA NICE SOBRINHA NICE PREPARAR PREPARE INTERESTE 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 REAL ACTUAL REAL ACTUAL PROVISTA PROVISTA MAGAZINE PROVISTA MAGAZINE MAGAZINE PHYSICA 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 PHYSICAL POTE JAR POTE JAR EM OUTRO LUGAR ELSEWHERE ELSEWHERE EM OUTRO LUGAR ELSEWHERE SURDO DEAF DEAF SURDO DEAF SURDO DEAF SURDO DEAF ANSIOSO ANSIOUS 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 COMPORTAVEL Comfortável Fábrica Fábrica Prêmio Prize Prêmio 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 Prize Forma Shape Forma Shape Forma Shape Forma Shape É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore É assim sendo Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Espalhar Spread Espalhar Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Sotaque Accent Sotaque Accent Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Surdo Deaf Surdo Deaf Ansioso Anxious Ansioso Anxious Confortável Comfortável 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 Fábrica Fábrica Factory Fábrica Factory Fábrica Factory Prêmio Prize Prêmio Prize Forma Shape Forma Shape Assim sendo Assim sendo Assim sendo Therefore Espalhar Spread Espalhar Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Ainda Yet Ainda Yet Ainda Yet Ainda Yet Femia Female 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 Feme Female 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 Peel Fur Peel Fur Peel Fur Peel Fur Milhão Million Milhão Abaixo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Rápido Rapid Rápido Rapid Rápido Rápido Rapid Rápido Rápido Milhares Best Milhares Best Milhares Best Milhares Best Castelo 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 fundição, melt ainda, yet fêmea, female pele, fur milhão, million milhão, million abaixo, beneath abaixo, beneath rápido, rapid rápido, rapid melhores best, melhores best castelo castle castelo castle ativo active ativo active fundição melt fundição melt muito pequeno tiny muito pequeno tiny muito pequeno tiny muito pequeno tiny redação essa redação essa redação essa redação essa cutar collect cutar collect cutar collect cutar collect aventura adventure aventura adventure aventura adventure pouco bit pouco bit bit pouco bit respiração breathe respiração breathe respiração breathe respiração breathe lei law lei law lei law lei law duas vezes twice duas vezes twice duas vezes twice duas vezes twice lama mud lama mud lama mud lama mud corrida race corrida race corrida race corrida race muito pequeno tiny muito pequeno tiny redação essay redação essay collect 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 aventura adventure 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 pouca bit pouca bit Respiração Breathe Respiração Breathe Lay Law Lay Law Duas vezes Twice Duas vezes Twice Lama Mud Lama Mud Corrida Race Corrida Race Possível Possible 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 Possível Possible 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 Março March Março 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 Trilho Rail Trilho Rail Trilho Rail Trilho Rail Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Evitar Avoid Osso Osso Bone Osso Osso Bone Osso Bone Romântico Romantic 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 Romântico Romântico Perigo Danger Perigo Danger Perigo Perigo Danger Dobra Fold Dobra Fold Dobra Fold Fold. Dobra. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Possível. Possible. Possível. Possible. Março. 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 Trilho. Rail. Trilho. Rail. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Osso. Bone. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Danger. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Abvençoe. Bless. Abvençoe. Bless. Abvençoe. Bless. Abvençoe. Bless. Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy Resão Reason 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 tecnologia technology tigela bowl bowl tigela bowl tigela vários 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 embrudo embrudo wrap embrulho wrap embrulho wrap torção twist torção twist torção twist twist algum lugar somewhere algum lugar somewhere algum lugar algum lugar algum lugar somewhere perceber realize perceber realize realize abençoe bless abençoe bless tímido shy tímido shy razão reason 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 tecnologia technology 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 tigela bowl tigela bowl vários various vários various colors zum bash zum корп Algum lugar. Algum lugar. Somewhere. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Rapolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Divide. 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 Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Solto Loose Solto Loose Solto Loose Solto loose turtle announce announce, anuncia, 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 relação, RELAÇÃO RELAÇÃO CAPÍTULO 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 Chapter Overcer Dawn Overcer Dawn Overcer Dawn Overcer Dawn Reunçar Highlight Reunçar Highlight Repolho Cabbage Repolho Cabbage Dividir Divide 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 Em vez de Instead Em vez de Instead Solto Loose Solto Loose Tertaruga Turtle Tertaruga Turtle Anunciar Announce 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 Relação Relationship Relação Relationship Capítulo Chapter 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 Overcer Dawn Overcer Dawn Bravo Brave Bravo Brave Bravo Bravo Brave Continuar Continue 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 continuar continue perdoar forgive perdoar forgive perdoar forgive perdoar forgive orar pray orar pray Orar Orar Pray Conquistar Achieve Conquistar Achieve Conquistar Achieve Conquistar Achieve Tarefa Task Tarefa 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 Task Diminuir Decrease Diminuir Decrease Diminuir Decrease Diminuir Decrease Scope 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 Verdade True Verdade True Verdade True Verdade True Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Hardly Bravo Brave 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 Continue 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 Perdoar Forgive Perdoar Forgive Orar Pray Pray Orar Pray Conquistar Achieve Conquistar Achieve Tarefa 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 Task Diminuir Decrease Diminuir Decrease Escopo Scope Escopo Scope Verdade True Verdade True Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Solo Soil Solo Soil Solo Soil Solo Soil Faculdade College Faculdade College Faculdade College Faculdade College Acidente Accident Acidente Accident Accident Acidente Accident Acidente Accident Maconha Pot Maconha Pot Maconha Pot Maconha Pot Respeito Respect Respeito 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 Tubarão Shark Tubarão Tubarão Shark Tubarão Shark Tubarão Shark Tubarão Shark enquanto while senhor levantar raise levantar raise levantar raise levantar raise dentro within within dentro within dentro within solo soil faculdade college acidente accident accident maconha pot maconha pot respect 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 tubarão shark tubarão shark enquanto while enquanto while senhor 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 vence liga 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 usual costumeiro usual pacote pag pacote pag pacote pag pacote pag cell 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 corredor all corredor all corredor all corredor all fronteira border 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 fronteira border fronteira border except 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 Despertar! Wake! Despertar! Wake! Despertar! Wake! Despertar! Wake! Riqueza! Wealth! Riqueza! Wealth! Riqueza Wealth Tender Tend Tender Tender Necessário Necessário Costumeiro Usual Pacote Pacote Célula Corredor Corredor Fronteira Border Border Except 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 Despertar Wake Despertar Wake Riqueza Wealth Riqueza Wealth Tender Tend Tender Tend Necessário Necessary 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 De fato Indeed De fato Indeed Indeed Língua Language Língua 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 Language Esforço Effort Esforço Effort Esforço Esforço Effort Proteger Protect Proteger Protect Proteger Operar 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 Comparecer Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Comparecer Attend Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Personalizadas Tratar Treat Tratar. Marca. 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 Tempestade. 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 Storm. De fato. Indeed. De fato. Indeed. Língua. Language. Língua. Language. Esforço. Effort. Esforço. Effort. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Operar. 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 Comparecer. Attend. Attend. Personalizadas. Custom. Custom. Personalizadas. Custom. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Marca. Brand. Marca. Brand. Tempestade. Storm. Tempestade. Storm. Produzir. Produce. Produzir. Produz. Produz. Produzir. Produz. Relativo. 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 Visão. View. Visão. View. Visão. View. Visão View Quadro, armação Frame Quadro, armação Frame Quadro, armação Frame Quadro, armação Frame Lixo Trash Lixo Trash Lixo Trash Lixo Trash Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Classificação Rank Com um ouro Celebrate Com um ouro Celebrate Com um ouro Celebrate Com um ouro Celebrate Clima Climate Clima Climate Clima Climate Clima Climate Reduzir Reduce Reduzir Reduce Reduzir Reduce Reduzir Elogio Praise Elegio Praise Elogio Praise Elogio. Praise. Produzir. Produce. Produzir. Produce. Relativo. Relative. Relativo. Relative. Visão. View. Visão. View. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Classificação. Rank. Classificação. Rank. Com o ouro. Celebrate. Com o ouro. Celebrate. Clima. Climate. Clima. Climate. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Elogio. Praise. Elogio. Praise. Comunicar. Communicate. Communicar. Communicate. 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 Comunicar. Communicate Depressivo 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 Depressed Acordado Awake Acordado Awake Acordado Awake Acordado Awake Fio Thread Fio Thread Fio Thread Fio Thread Decidir Decide 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 Decidir Decide 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 Entrada Input Entrada Input Entrada Input Hosed 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 Hota Root 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 Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Padronizar Pattern Horror 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 Horse Horror. 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 Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Fio. Thread. Fio. Thread. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Entrada. Input. Entrada. Input. Hospedeiro. Host. Hospedeiro. Host. Rota. Root. 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 Padronizar. Pattern. Padronizar. Pattern. Horror. 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 Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Russeiro Rude Russeiro Rude Picante Spicy Picante Spicy Picante Spicy Picante Spicy Tampa Lid Tampa Lid Tampa Lid Tampa Lid Desapontado Disappointed Desapontado Disappointed Desapontado Disappointed Desapontado Disappointed Caridade Charity, caridade, Charity, caridade, Charity Explicar, explain, explicar, explain Impressionar, impress, impressionar, impress Impressionar, impress Multiplicar, multiply Multiplicar. 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 Resultado. Result. Resultado. Result. Resultado. Result. propósito, purpose, propósito, purpose, grosseiro, rude, grosseiro, rude, picante, spicy, picante, spicy, tampa, lid, tampa, lid, desapontado, disappointed, desapontado, disappointed, caridade, charity, caridade, charity, explicar, explain, explicar, explain, impressionar, impress, impressionar, impress, multiplicar, 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 multiply, resultado, result, resultado, result, alma, soul, alma, soul, alma, soul, alma, soul, apertar, fasten, apertar, fasten, todo, hole, todo, hole, providenciar, provide, providenciar, provide, providenciar, Providenciar Repair 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 Nobrar Bend Nobrar Bend Dobrar Bend Dobrar Bend Comunidade Community Comunidade Community Comunidade Community Comunidade Community Plano Flat Plano Flat Plano Flat Plano Flat Registro Record Registro Record Registro Record Registro Record Pertencer. 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 Alma. Soul. Alma. Soul. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Reparar. Repair. 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 Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Comunidade. Community. Comunidade. Community. Plano. 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 Flat. Registro. Record. Registro. Record. Pertencer. 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 Criu, 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 Criu move, apesar, though, apesar, though, apesar, though, apesar, though, completo, complete, 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 experimentar, experiment, experimentar, 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 Parece? Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Medical. Que vale a pena? Worth. Criu. Create. Criu. Create. Remover. Remove. Remove. Apesar. Though. Apesar. Though. Completo. Complete. 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 Experiment. 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 Parece. Seem. Confundir. Confuse. Confuse. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Médico. Medical. Medical. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Preço. Price. Preço. Price. Preço. Preço. Price. Entirrar. Bury. Entirrar. Bury. Entirrar. Bury. Entirrar. Bury. Experiência. Experience. 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 Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Palzinho, expressar, expressar, documento, 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 documento. Documento, 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 empresa, company, empresa, company, empresa, company. Delay, 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 price, 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 enterrar, bury, enterrar, bury, Experiência, experience, 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 reclamar, complain, reclamar, complain, Que diz respeito, regard, que diz respeito, regard, Pauzinho, chopstick, pauzinho, chopstick, Expressar, express, 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 documento, 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 Empresa, company, empresa, company, taxa, rate, taxa, rate, taxa, rate, taxa, rate, Empréstimo, moan, empréstimo, moan, empréstimo, moan, travesseiro, helau, travesseiro, helau, travesseiro, helau, Travesseiro Hello Troca Exchange Troca Exchange Troca Exchange Troca Exchange Admitem 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 Admit Fluxo Flow Fluxo Flow Fluxo Flow Fluxo Flow Em vez Rather Em vez Rather Em vez Rather Em vez Rather Tesouro Treasure Tesouro Treasure Tesouro Treasure Treasure Escritu Escrituraru Escrituariu Clerk Escrituariu Clerk Escrituariu Clerk Lidar Deal Lidar Deal Lidar Deal Lidar Deal Taxa Rate Taxa Rate Empréstimo Loan Travesseiro Hello Travesseiro Hello Troca Exchange Troca Exchange Admitem Admit 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 Fluxo Flow Fluxo Flow Em vez Rather Em vez Rather Tesouro Treasure Treasure Tesouro Treasure Escriturário Clerk Escriturário Clerk Lidar Deal 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 Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share competir compete 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 enganar deceive enganar deceive enganar deceive Enganar. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Complexo, 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 prejuízo, harm, prejuízo, harm, prejuízo, harm, transmissão, broadcast, transmissão. Broadcast, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, realizar, perform, realizar, perform, perform, realizar, perform, sentido, sense, sentido, sense, sentido, sense, aposta, bet, aposta, bet, aposta, bet, aposta, bet, compartilhar, share, compartilhar, share, competir, compete, competir, compete, enganar, deceive, enganar, deceive, servir, serve, 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 complexo, 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 Prejuízo, harm, prejuízo, harm, transmissão, broadcast, transmissão, broadcast, Realizar, perform, realizar, perform, realizar, perform, sentido, sense, sentido, sense, aposta, bet, aposta, bet, envergonhado, ashamed, envergonhado, ashamed, envergonhado, ashamed, complicado, completed, Complicado. 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 Deliberar. 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 igual, 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 igual animado, excited, animado excited, animado, excited comprimido pill carregá charge carregá charge carregá charge carregá Charge. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Conversação. 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 Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicated. Deliberar. 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 Igual. Equal. Igual. Equal. Animado. Excited. Animado. Excited. Comprimido. Pale. Comprimido. Pale. Carregar. Carregar. Charge. Carregar. Charge. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Conversação. Conversation. Conversação. Conversation. Soldado. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Espaço. Space. Espaço. Space. Espaço. Space. Espaço. Space. Mordida Bite Mordida Bite Mordida Bite Mordida Bite Contact 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 Folha Sheet Press 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 Amplo Broad Amplo Broad Amplo Broad Amplo Broad Press 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 Captain Capitão Captain Capitão Captain Roubar Steal Roubar Steal Roubar Steal Roubar Steal Asa Wing Asa Wing Asa Wing Asa Wing Espaço Space 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 Mordida Bite Mordida Bite Contato Contact 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 Folha Sheet Pressione Press Pressione Press Pressione Amplo Broad Amplo Broad Suceder Succeed Suceder Suceder Succeed Capitão Capitão Captain Capitão Captain Rombar Steal Rombar Steal Asa Asa Wing Asa Wing Charm 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 Exército, Army, Exército, Army, Truvão, Thunder, Truvão, Thunder, Truvão, Thunder, Diligente, 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 A não ser que, Unless, A não ser que, Unless, A não ser que. Unless. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Promessa. Promessa. Gigante. 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 Giant. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Nervoso. Nervous. Nervous. Charm 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 Exército Army Exército Army Trovão Thunder Trovão Thunder Diligente 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 A não ser que Unless A não ser que Unless Descobrir Discover Descobrir Discover Promessa Promise Promessa Promise Gigante Giant Gigante Giant Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Nervoso Nervous 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 Multidão Crowd Multidão Crowd Multidão Crowd Mobília Furniture Mobília Furniture Mobília Furniture Mobília Furniture Tuença Disease Tuença Disease Tuença Disease Tuença Ninho 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 Nest Ninho Nest Proveja Review Proveja Review Proveja Review Proveja Review Oceano Ocean 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 Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Ilha Island Ilha Island Ilha Island Ilha Island Graduado Mayor. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Mobília. Furniture. Mobília. Furniture. Doença. Disease. Doença. Disease. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Proveja. Review. Proveja. Review. Oceano. Ocean. Ocean. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Ilha. Island. Ilha. Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Rice. Root. Rice. Root. Rice. Root. Rice. Root. Idiote. Dumb. Idiote. Dumb. Idiote. Dumb. Idiote. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Aparecer. Appear. Araia. Sand. Araia. sold. Aréia. Aréia. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Fechares. Shut. Fechares. Shut. Fechares. Shut. Fechares. Shut. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Adormecido. Afleep. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lavandria. Mondri. Lavandria. Mondri. Lavandria. Mondri. Lavandria. Mondri. Planeta Planet Planeta Planet Planeta Planet Planeta Raiz Root Raiz Root Idiota Dumb Idiota Dumb Aparecer Appear Aparecer Appear Areia Sand Areia Sand Problema Trouble Problema Trouble Fechar Shut Fechar Shut Discutir Coral Discutir Coral Adormecido Adormecido Asleep Asleep Lavanderia Laundry Lavanderia Laundry Planeta Planet Planeta Planet Tiro Shoot Tiro 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 Shoot Tiro Shoot Tiro Superfície Surface Superfície Surface Superfície Surface Superfície Surface Cru Raw Cru Raw Cru Raw Cru Raw Shware Shower 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 custe begui-vu ned begui-vu ned begui-vu ned begui-vu ned convidad guest guest convidad guest convidad guest palacio palace 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 Palácio Público 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 Contra 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 Tiro Shoot Tiro Shoot Superfície Surface Superfície Surface Cru Raw Cru Raw Cheveiro Shower Cheveiro Shower Custo Cost 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 Líquido Net Líquido Net Convidado Guest Convidado Guest Palácio Palace Palácio Palace Público Public Público Contra Against Contra Against De acordo De acordo com According to De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com According to Inferior inferior bottom inferior bottom bottom inferior bottom dívida debt dívida debt dívida debt dívida debt Culpa. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Presente. Gift. Presente. gift glad paste glad paste glad paste glad paste miss shake miss shake miss shake miss shake elf target elf target elf target elf target adult 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 Adult, adult, ramo, branch, ramo, branch, ramo, branch, ramo, branch. De acordo com, according to, de acordo com, according to. Inferior, bottom, inferior, bottom, dívida, 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 culpa, fault, culpa, fault, presente. Gift, presente, gift, colar, paste, colar, paste. Miss, shake, miss, shake. Alvo, target, alvo, target. Adult, 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 adult. Ramo, branch, ramo, branch. Desert, 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 desert. Desert, desert. Just, fair. Just, fair. Just, fair. Just, fair. Grade. 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 Instante. Caminho. Path. Caminho. Path. Caminho. Path. Caminho. Path. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Shout. Gritar. Shout. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Gosto. TASTE Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Calma Calm Calma Calm Calma Calm calm, calm, viabo, devil, viabo, devil, viabo, devil, viabo, devil, desert, 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 desert. Justo, fair, justo, fair, grau, grade, grau, grade, instante, 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 caminho, path, caminho, path, gritar, shout, gritar, shout, gosto, taste, gosto, taste, aconselhar, advise, aconselhar, advise, calma, calm, calma, calm, viabo, devil, devil, falhou, fail, 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 Grammar Grammar International Internacional Humor 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 Paz Peace Paz Peace Peace Paz Peace Simples Simple Simples Simple Simples Simple Simples Simple Imposto Tax Tax Imposto Tax Imposto Tax Imposto Tax Imposto Cancel 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 Difícil 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 Difficult Falhou Fail 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 Gramática Grammar Gramática Grammar Internacional International Internacional Humor Mood Humor Mood Paz Peace Paz Peace Simples Simple 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 Imposto Tax Imposto Tax Recioso Afraid Afraid Cancelar Cancel 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 Difícil Difficult Difícil Difficult Favor 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 Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Introduzir Introduce Introduzir Introduce 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 Movimento Motion Movimento Movimento Motion Movimento 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 Solteiro Single Solteiro Single Solteiro Single Coisa Bing Coisa Bing Coisa Bing Coisa Bing Excavação Dig Excavação Dig Excavação Dig Companheiro Fellow Companheiro Fellow Companheiro Fellow Companheiro Fellow Mociaria Grocery Mociaria Grocery Mociaria Grocery Mociaria Grocery Ferro Iron Ferro Iron Ferro Iron Ferro Iron Favor 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 Cumprimentar Greet Cumprimentar Greed Introduzir Introduce Introduzir Introduce Introduce Movimento Motion Movimento Motion Solteiro Single 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 Coisa Ping Coisa Ping Ping Excavação Dig Excavação Dig Companheiro Fellow Fellow Companheiro Fellow Fellow Mociaria Grocery Mociaria Grocery Grocery Ferro Iron Ferro Iron Ferro Unha Nail Unha Nail Nail Pity Pity Pia Sink Pia Sink Pia Sink Pia Sink Ferramenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Ferramenta Tool Teto Ceiling Mask Teen Sink Verse See chão limitares coção local local site local site unha nail pena pena pity pia sink ferramenta tool teto ceiling teto ceiling dúzia dozen dozen chão ground chão ground limitar limitar narrow limitar narrow poção poison poção poison local local site local site além disso 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 cerimônia 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 Ceremonia Ceremonia Droga Drug Droga Droga Drug Droga Drug Voar Flight Voar Flight Voar Flight Guia Guide Guia Guia Guide Guia Guide Diario Journal Diario Journal Diario Nação 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 Publash Population In Nação Population Situação 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 Comércio Trade Comércio Trade Comércio Trade Comércio Trade Além disso All sale Além disso All sale Ceremonia Ceremony 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 Droga Drug Droga Drug Voar Flight Voar Flight Guia Guide 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 Diário Journal Diário Journal Nação Nation Nação Nation Placão Population Placão Population Situação 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 Comércio Trade Comércio Trade Divertir Amuse Divertir Amuse Divertir Amuse Divertir Amuse Personagem Character Personagem Character Personagem Character Personagem Character Durante During Inundar Flood Inundar Inundar Flood Inundar Inundar Flood Hábito Habit Hábito Habit Habito Habit 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 Habit, sair, leave, sair, leave, sair, leave, sair, leave. Marinha, Navy, Marinha, Navy, Marinha, Navy, Marinha. Navy, Powder, 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 Powder. Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Habilidade Skill Uniform 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 Uniforme, 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 divertir, amuse, amuse, personagem, character, personagem, character, durante, during, 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 inundar, flood, inundar, flood, hábito, habit, hábito, habit, sair, leave, sair, leave, marinha, navy, marinha, navy, pó, powder, pó, powder, habilidade, skill, habilidade, skill, uniforme, 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 ângulo, angle, ângulo, 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 ângulo Viver Duty Viver Duty Viver Viver Duty Farinha Flower Flower Farinha Flower Farinha Flower Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Lidar com Handle Comprimento Length Comprimento Length Comprimento Length Comprimento Length Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Preferir Prefer Preferir Prefer Preferir Prefer Preferir Prefer Escravo Slave Escravo Slave Escravo Escravo Slave Unidade Unit Unidade Unit Unidade Unit Unidade Unit Ângulo Angle 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 Chefe 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 Viver 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 Duty Farinha Flower Farinha Flower Lidar com Handle Lidar com Handle Cumprimento Length Cumprimento Length Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Preferir Prefer Preferir Escravo 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 Unidade 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 Equilibrar Balance Equilibrar Balance equilibrar balance equilibrar balance grampu clip grampu clip grampu clip grampu hagia eagle hagia eagle hagia eagle hagia eagle focus 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 acontecer happen acontecer happen acontecer happen acontecer happen nível level nível level nível level nível level nai neither nai neither nai neither nai neither diretor principal diretor principal diretor principal diretor principal escorregar slip slip escorregar slip escorregar slip escorregar slip universo universe 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 universo 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 universe universe equilibrium balance equli grasp balance balance Grampo. Clip. Grampo. Clip. Haguia. Eagle. Haguia. Eagle. Foco. Focus. Foco. Focus. Acontecer. Apen. Acontecer. Apen. Nível. Level. Nível. Level. Nem. Neither. Nem. Neither. Diretor. Principal. Diretor. Principal. Escorregar. Slip. Escorregar. Slip. Universo. Universe. Universo. Universe. Barbeiro. 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 Pista Cotovelo Elbow Cotovelo Elbow Cotovelo Cotovelo Elbow Cotovelo Elbow Força Force 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 Seu Heaven Seu Heaven Seu Heaven Seu Heaven Provável Likely Provável Likely Provável Likely Provável Likely Acene com a cabeça Nod Nod Acene com a cabeça Nod Acene com a cabeça Nod Acene com a cabeça Nod Principio Principal Principio Principal 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 a fumaça smoke superior upper superior upper superior upper barbeiro 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 cleo pista cleo cotovelo elbow cotovelo elbow força force 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 seu heaven seu heaven provável likely likely provável likely aceno com a cabeça nod aceno com a cabeça nod princípio principal princípio principal a fumaça smoke a fumaça smoke superior upper superior upper carvão coal carvão coal carvão coal carvão coal elemento element elemento 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 element, previsão, forecast, previsão, forecast, previsão, forecast, previsão, forecast, História 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 Vista List Vista List Vista List Vista List Upset Basic 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 Common 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 Comum Outro Else Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Estrangeiro Foreign Carvão Coal Coal Element 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 Previsão Forecast Previsão Forecast História History História History Lista List Lista List Uhp Upset 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 Basic Basic Common Common, comum, common, outro, else, outro, else, estrangeiro, foreign, estrangeiro, foreign, buraco, hole, buraco. Buraco, hole, buraco, hole, lembrar, remind, lembrar, remind, lembrar, remind, aviso prévio. notice, aviso prévio. notice, aviso prévio. notice, aviso prévio. notice, sociedade, society, society, sociedade, society, 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 útil, useful, útil, useful, útil, useful, useful, corrigir, correct, corrigir, 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 Honra. 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 trancar, lock, trancar, lock, trancar, lock, trancar, lock, romance, novel, romance, novel, romance, novel. Buraco Buraco Lembrar Lembrar Remind Aviso prévio Notice Aviso prévio Notice Sociedade 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 Útil Useful Útil Useful Corrigir Correct Corrigir Correct Inveja Envy 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 Honra Honor Honra Honor Honor Trancar Lock Trancar Lock Romance Novel Romance Novel Função Role Função Role Função Role Função Role Especial Special 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 victory 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 olavo beside olavo beside olavo beside Ao lado Beside Algozão Cotton Algozão Cotton Algozão Algozão Cotton Fortuna Fortune Fortune Fortuna Fortune Fortuna Fortune Pool Hop Pool Hop Pool Hop Pool Hop A principal Main A principal Main A principal Main A principal Main Nós Nut Nós Nut Nós Nut Nós Nut Linha Row Linha Row Linha Row Linha Row Função Role Função Role Especial Special Especial Special Vitória Victory Vitória Victory Victory Ao lado Beside Ao lado Beside Algozão Cotton Algozão Cotton Fortuna 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 nosh. nut. linha. row. degrau. step. degrau. step. degrau. step. degrau. step. alzaia. village. alzaia. village. alzaia. village. alzaia. village. alzaia. village. alzaia. village. L.A. beyond. 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 beyond couple event 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 Event. Event. Congelar. Freeze. Congelar. Freeze. Congelar. Freeze. Contudo. However. Contudo. However. Contudo. However. Contudo. However. Masculino. Male. Masculino. Male. Masculino. Male. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Esfregar. Rudd. Esfregar. Rudd. Esfregar. Rudd. Esfregar. negrao step aldeia village aldeia village além beyond casal couple casal couple evento event evento event congelar freeze congelar freeze com tudo however com tudo however masculino male masculino male oferta offer oferta offer esfregar rub esfregar rub conta bill conta bill conta bill conta bill courage coragem 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 excitar-se excite ganho, gain imagine, imagine, imagine imagine, manner, manner order, order order, order seguro, safe seguro, safe seguro, safe seguro, safe breath strike breath strike breath strike breath strike trigo wheat trigo wheat trigo wheat trigo wheat conta bill conta bill courage 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 excitar-se excite 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 ganho gain ganho gain imagine 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 maneira manner manner maneira manner ordem order 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 Seguro Safe Seguro Safe Greve Strike Greve Strike Trigo Wheat Trigo Wheat Colhaita Crop Colhaita Crop Colhaita Crop Colhaita Crop Exercício Exercise Exercício Exercise Exercício Exercise Exercício Exercise Gap importante casar casar próprio own salve salve sujeito sujeito sempre que sempre que golpe low golpe low golpe low golpe colheit crop colheit crop exercício exercise exercício exercício exercise lacuna gap lacuna importante 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 casar marry casar marry próprio own próprio own salve save salve save sujeito subject sujeito subject sempre que sempre que sempre que whenever golpe low golpe low low existir exist existir exist 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 reunir gather reunir gather reunir gather aumentar increase increase aumentar increase increase aumentar increase partida match partida match partida match match Partida Match Dor Pain Dor 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 Pain Segred Secret 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 Soma Selm Soma Selm Soma Selm Soma Selm See Weather See Weather See Weather See Weather Bomb 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 Morto Dead Load Dead Morto Dead Exist 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 reunir, gather, reunir, gather, aumentares, increase, aumentares, increase, partida, match, partida, match, dor, pain, dor, pain, segredo, secret, segredo, secret, soma, selm, soma, selm, se, weather, se, weather, boom, 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 morto, dead, morto, dead, facto, fact, 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 independent, 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 Refeição Meal 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 Perdão Pardon Perdão Pardon Perdão Pardon Perdão Pardon De várias Several De várias Several De várias Several De várias Several Rabo Tail Rabo Tail Sabedoria Wisdom Sabedoria Wisdom Sabedoria Wisdom Sabedoria Wisdom Acid 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 Causa Cause Causa 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 Depender Depend Depender 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 Depend Facto Fact 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 Independente Independent 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 Refeição Meal Refeição Meal Perdão Pardon Perdão Pardon De várias Several De várias Several Rabo Tail Rabo Tail Sabedoria Wisdom Wisdom Ácido Acid 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 Causa Cause Causa Cause Depender Depend Depender Depend Guilty 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 Palistra Lecture 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 Deiveria Åte Deveria Áte Deveria Áte Deveria Goly Trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, sincero, sincere, 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 sincere. Ser, sencer, rastrear, track, rastrear, track, rastrear, track, admirar, 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 admirar. Admire, admirar, admire, desafio, challenge, desafio, challenge, desafio, challenge, Descrever, describe, descrever, describe, descrever, describe, meio ambiente, environment, Meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, culpado, guilty, culpado, guilty, Palestra, lecture, palestra, lecture, Deveria, ought, deveria, ought, Trimestre, quarter, trimestre, quarter, Sincere, 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 Rastrear, track, rastrear, track, admirar, admire, admirar, admire, admire, Desafio, challenge, desafio, challenge, Descrever, describe, descrever, descrever, describe, Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, environment, Aguentar, hang, aguentar, hang, aguentar, hang, aguentar, hang, superar, overcome, superar, Overcome, superar, overcome, superar, overcome, superar, overcome, Raremente, rarely, 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 Leve. Slight. Tradição. Tradition. 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 Vantagem. Advantagem. Advantagem. vantagem, advantage, vantagem, advantage, cidadão, citizen, cidadão, citizen, cidadão, citizen, exact, 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 port, arbor, 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 port, port, arbor, 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 port, arbor Lógico. Magical. Lógico. Magical. Lógico. Magical. Lógico. Magical. Aguentar. Hang. Aguentar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Rarely. 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 Leve. Slight. Leve. Slight. Tradição. Tradition. Tradição. Tradition. Vantagem. Advantage. Vantagem. Advantage. Cidadão. Citizen. Cidadão. Citizen. Exato. 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 Exact. Exato. Porto. Arbor. Porto. Arbor. Lógico. Logical Logical Pálido Pale Pálido Pale Pálido Pale Pálido Pale Receber Receive Receber Receive Receber Receive 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 Transporte Transportation Transporte Transporte Transportation Transporte Transportation Permitir Allow Permitires, allow, permitires, allow, permitires, allow. Comparar, compare, comparar, compare, comparar, comparar, compare. Devecares. Devote, devicar, devote, devicar, devote, extensão, extente, extensão, extente, extente, extensão, extente. salto pulmão lung patient pálido 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 allow permitires allow comparar compare compare devicar devote devote extensão 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 salto eel salto eel pulmão lung lung patient 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 region 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 resolver solve resolver solve solve resolver solve confiar trust confiar trust confiar content amount compor compose compor compor compose compor compose nahme quela 澄 у Different Tarifa Fair Altamente Highly Altamente Highly Gerir Manage Manage Gerir Manage Perfeito Perfeit Perfeito Perfeito Região Região Resolver Confiar em Confiar em Montante Amount Montante Amount Compor Compose Compose Diferente 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 Tarifa Fair Tarifa Fair Altamente Highly Altamente Highly Gerir Manage Gerir Manage Perfeito 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 Arrepender Regret Arrepender Regret Arrepender Regret Arrepender Regret Durido Soar Durido Soar Durido Soar Durido Soar Em On On Ancestor Antepassado Ancestor Antepassado Ancestor Antepassado Ancestor Concentrado Concentrate 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 Febre Febre Contratar Hire Contratar Hire Contratar Hire Contratar Hire Massivo Massive Massivo Massive Massivo Massive Massivo Massive Período Period Período Period 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 Permanecer Remain Permanecer Remain Permanecer Remain Permanecer Remain Arrepender Regret Arrepender Regret Dure Soar Dure Soar Em On Em On Antepassado Ancestor Antepassado Ancestor Concentrado Concentrate Concentrado Concentrate Febre 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 Contratar Hire Contratar Hire Massivo Massive 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 Período Period Period Período Period Permanecer Remain Permanecer Remain Ordone Ordoneer Sword Wichting Ordoneer Sword Ordoneer Door Bane D reign D pelo Bane D reign D round D reign D reign aplique, apply, aplique, apply, aplique, apply conectar, connect, disappear, 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 figure, 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 pilosos, holy, pilosos, holy, Piedosos. Piedosos. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Ordenar. Sour. Ordenar. Ordenar. Sour. Vão. Bane. Vão. Bane. Aplique. Apply. Aplique. Apply. Conectar. 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 Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. A figura. Figure. A figura. Figure. Piedosos. Holy. Piedosos. Holy. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Medicine. Resposta. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Valor. Value. Valor. Value. Valor. Value. Valor. Valor. Considerar. Consider. 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 Desastre. Disaster. Desastre. Desastre Afeiçoado Importar Importar Menção 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 Prazer Leisure Prazer Leisure Prazer Leisure Prazer Leisure Relatório Report Relatório Vari Vary 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 Variar Vary Valor Value Valor Valor Considerar Consider Considerar Consider Desastre Disaster Afeiçoado Fond Afeiçoado Fond Importar Import Importar Import Menção Mention Menção Mention Prazer Leisure Prazer Leisure Relatório Report Relatório Report Funcionários Staff Funcionários Staff Variar 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 Vari Client 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 Destruir Destroy Destruir 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 Export 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 Pressa. Haste. Perda. Loss. Perda. Loss. Perda. Loss. Perda. Loss. Perda. Loss. Passegeiro. Passenger. Passegeiro. Passenger. Reforma. 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 Reform. Reforma. Reforma. Reform. Solid. 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 Tendência. Trend. Tendência. Trend. Tendência. Trend. Tendência. Trend. Auxiliado. Assist. Auxiliado. Assist. Auxiliado. Assist. Auxiliado. Assist. Cliente. 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 Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Exportar. Export. 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 Pressa. Haste. Pressa. Haste. Perda. Loss. Perda. Loss. Pessegeiro. Passeger. Pessegeiro. Passeger. Reforma. Reform. Reforma. Reform. Solid. 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 Tendência. Trend. Tendência. Trend. Auxiliar. Assist. Auxiliar. Assist. Consiste. 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 Form. Form. Formato Renda Income Renda Income Renda Income Message 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 Pollute 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 Palco Stage Palco Stage Palco Stage Palco Stage Violento Violent Violento Violent Violento Violent Violento Violent Tentativa. Attempt. Tentativa. Attempt. Tentativa. Attempt. Conter. Contain. Exhibição. Display. Exhibição. Display. Exhibição. Display. Exhibição. Display. Exhibição. Display. Consiste, consist, 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 formato, form, 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 renda, income, renda, income. Mensagem, message, message, pollute, pollute, palco, stage, palco, stage, violent, 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 tentativa, attempt, tentativa, attempt, conter, contain, conter, contain, exibição, display, exibição, display, insistir, insist, 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 militares, military, militares, military, militares, Military Bracha Rubber Bracha Rubber Bracha Rubber Bracha Rubber Aso Steel Aso Steel Aso Steel Aso Steel Vote 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 Outwork Author 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 Autor 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 Author Contrast 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 Contrastes Intentar 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 Músculo Muscle 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 Derramar 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 Pour Insistir. Insist. Insist. Militares. Military. Militares. Military. Borracha. Rubber. Borracha. Rubber. Aço. Steel. Aço. Steel. Vote. Vote. Autor. Author. Autor. Author. Contrastes. Contrast. Contrastes. Contrast. Intentars. 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 Músculo. Muscle. 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 Derramar. Pour. Derramar. Pour. Cronograma. Schedule. Cronograma. Schedule. Cronograma. Schedule. Cintura. Waist Cintura Waist Cintura Waist Cintura Waist Veia Bay Veia Bay Veia Bay Veia Bay Ganhar 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 Earn Frente Forward Frente Frente Forward Frente Forward Mistério Mystery Mistério Mystery 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 Secretário Secretary Fornecem Fornecem Supply Fornecem supply fornecem supply preambular wander preambular wander preambular wander preambular wander amarbo bitter amarbo bitter amarbo bitter amarbo bitter cronograma schedule cronograma schedule cintura waist cintura waist bahia bay bahia bay ganhar earn ganhar earn frente forward frente forward mistério mystery 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 secretário secretary 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 fornecem 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 supply fornecem preambular wander preambular wander amarbo amarbo bitter amarbo amedrontar frighten amedrontar frighten amedrontar frighten invent 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 nativo native nativo native nativo Native, nativo, native, projeto, project, 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 sessão, section, sessão, section, sessão, section, sessão, section, andorinha, swallow, andorinha, swallow, advertir, warn, advertir, warn, advertir, warn, advertir, warn, quadra, lock, quadra, lock, quadra, lock, cultura, culture, 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 edit, 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 amegrantar, frighten, amegrantar, frighten, inventar, invent, 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 nativo, native, nativo, native, nativo, native, project, 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 sessão, section, sessão, section, andorinha, swallow, andorinha, swallow, advertir, warn, advertir, warn, quadra, lock, quadra, lock, quadra, lock, quadra, lock, cultura, culture, culture, efeito, 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 combustível, fuel, combustível, fuel, combustível, fuel, combustível, fuel, combustível, Envolver Natureza Nature Propriedade Selecionar 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 Jurar Swear Jurar Swear Jurar Swear Jurar Swear Desperdício Waste Desperdício Waste Desperdício Desperdício Waste Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Derrota Defeat Derrota Defeat Defeat Derrota Derrota Defeat Efeito Efect Efeito Efect Comestível Fuel combustível fuel envolver involve envolver involve nature 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 propriedade property propriedade property selecionar select selecionar select jurar swear swear desperdício waste pedir emprestado borrow pedir emprestado borrow derrota defeat derrota defeat eleger elect eleger elect eleger elect eleger elect função function 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 funcion function joalheria jewelry Jewelry Por pouco Orgulhoso Proud Sério Serious Sério Serious Sério Serious Sério Serious trivel terrible trivel terrible trivel terrible trivel terrible arma weapon weapon arma weapon arma weapon brave brief 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 brave brief defend 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 Defender. Defend. Eleger. Elect. Eleger. Elect. Função. 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 Joelheria. Jewelry. Joelheria. Jewelry. Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Sério. Serious. Sério. Serious. Terrível. Terrible. Terrível. Terrible. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Brave. 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 Defender. 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 Defend. Electronics. 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 junção joint ocorrer occur ocorrer 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 provar 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 prov sombra shade sombra shade sombra shade sombra garganta garganta weep Chorar, weep, chorar, weep, chorar, weep, empregar, employ, empregar, employ, empregar, employ, geral, general, 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 junior, 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 Electronics Junção Ocorrer Ocorrer Provar Prove Sombra Shade Garganta Chorar Weep Empregar Empregar Employ Geral General General Junior 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 Punish 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 Alongo Throughout Alongo Throughout Alongo Throughout Alongo sussurro whisper sussurro whisper capacidade capacity capacidade capacity capacidade capacity capacidade capacity exige demand Demand. Exigem. Demand. Exigem. Demand. Incentivar. Encourage. Incentivar. Encourage. Incentivar. Encourage. Geração. Generation. Geração. Geração. Generation. Conduzir. Lead. Conduzir. Lead. Opinion. 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 Opinion PURCHASE TENIR PUNISH AO LONGO THROUGHOUT SOUSURRO CAPACIDADE CAPACIDADE EXIGEM INCENTIVAR ENCOURAGE INCENTIVAR ENCOURAGE GERAÇÃO GENERATION GERAÇÃO GENERATION CONDUZIR LEAD CONDUZIR OPINIÃO OPINION 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 COMPRA PURCHASE COMPRA PURCHASE VERGONHA SHAME VERGONHA SHAME VERGONHA SHAME VERGONHA SHAME JUSTA TIGHT JUSTA TIGHT JUSTA TIGHT JUSTA TIGHT DISPOSTO WILLING DISPOSTO WILLING DISPOSTO WILLING DISPOSTO WILLING CARREER 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 NEGUAÇO DENY NEGUAÇO DENY NEGUAÇO DENY NEGUAÇO DENY inimigo globo magra qualidade 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 quality estante Estante. Shelf. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Vergonha. Shame. Vergonha. Shame. Justa. Tight. Justa. Tight. Disposto. Willing. Disposto. Willing. Carreira. Career. Carreira. Career. Negás. Deny. Negás. Deny. Inimigo. Enemy. Inimigo. Enemy. Globo. Globe. Globo. Globe. Magra. Lean. Magra. Lean. Qualidade. 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 Quality. Qualidade. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Tchau.